Um grave acidente registrado na Avenida dos Africanos resultou na morte de um homem identificado como Birajara Quaresmeira Segundo populares, ele estava conduzido este veículo Golf no sentido Parque Amazonas Parque Tibiras quando bateu neste veículo Fiesta de cor preta e placa NXD 7620 Com a batida, o carro onde o Birajara estava rodou na pista e colidiu no poste No veículo, também estava acompanhando Birajara Gleiciane Araújo Marques Ela foi socorrida depois de ter sido retirada das ferragens com a ajuda de uma equipe do Corpo de Bombeiros Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tentou, sem sucesso, ainda no local do acidente, reanimar o Birajara mas ele não resistiu aos ferimentos falecendo a caminho do hospital O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal pela própria ambulância do SAMU